Oiê, eu sou a Sam Peixoto, seja bem-vinda a mais uma gameplay aqui no canal. Logo de início quero agradecer você que clicou pra assistir nesse vídeo, já deixa o seu like aí. E também quero agradecer o Renan e o William Silva, que aqui tá como batata no jogo aí, que é o nick dele. Eles sempre costumam jogar comigo, né? Galera que deixa eu gravar, eu sempre chamo quando eu vou gravar gameplay, eu chamo e gravo e a gente joga junto aqui, aparece no canal e tal. Coloquei aqui ranqueada, né, pra gente ver como é que vai ser o desenvolvimento nosso aí, nessa partida. Tem altos carros aqui, né gente? Eu acho muito massa esse mapa, só pra ficar olhando os carros. Eu não sei vocês, mas Domination é um dos meus modos favoritos pra jogar, viu? É muito bom, cara. É muito hypado, né? É igual aquele mapa hijack, né? Não sobrou pra ninguém ali, hein? Morreu todo mundo, hein? Vou roubar a arma, né? Porque, né? Olha essa skin, gente. Não, senhor. Olha ali, nossa, eu falei, eu ia falar, tem um cara ali, e já, nossa, tá jogando com aquilo do outro. Um tiro básico, né, já era. Foda. Olha lá. Agora eu vi ele, né? Acho que ele morreu agora, né? Juntou todo mundo em cima dele, né, pô? Só pra checar, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Ah, eu achei que ele tinha deixado a arma dele pra eu roubar, não deixou não, pô? Então, tá! Nem me viu, hein, bichão? Roubei a arma dele, vamos ver se é boa. Bem na hora, acaba a munição, ah! Não! Olha o outro aqui. Bem na hora, acaba a munição de novo. Ainda bem que veio amigo. Nossa, que tenso. Olha ali. Não, senhor. Nossa. É rápido, né, velho? Nossa. Me matou de tista aulinha, hein, cara. Opa! Galera tá chegando lá, mas não vai chegar lá, não. Nem vi, cara. Mesmo o cara que me matou aquela vez, hein, caramba. Olá. Agora eu acho que morreu, né? Eu não sei se é o mesmo cara, não é o outro, né? Não, senhor. Ah, e arma aceleradinha é tudo, né, gente? Nossa. Fala pra mim, se arma aceleradinha não é massa, cara. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha ali, me viu já hein bichão, mas morreu também Espera aí, ali, ah morreu já Tchau Bye bye bichão Cara, a gente tá bem na frente né, tá até tranquilo por ser ranqueado né Achei que tinha inimigo, ali ó Eu não tava errado, a gente já ganhou já pô, o cara tava lá né Olha aí o William Silva na final hein, nossa com Shadow Blade, cara, sai muito foda hein William, ô louco cara, olha aí Que isso, ninja O outro também que joga pra caramba é o Renan né, que que é isso Um salve aí pra vocês, vocês são da hora, joga demais, você tem uma paciência de jogar comigo né, também, pô né Sempre tem que mandar um salve sim Print né, pra registrar né gente, faz parte Mission accomplished, work Vamos embora né, pô Vamos embora né, pô Domination Nossa, aqui, caramba, que nervoso, olha o outro ali E roubar a arma também, né, bem na hora errada, eu inventei de fazer gracinha, olha ali Que isso, hein, que arma é essa? Quase morri também, né, essa aqui é M4 MMG, né, só que eu não tô acostumada com essa mira, mas é massa, olha aí, bruta, hein, ela nem dá tempo, pô, opa, nossa, o dono da arma que me matou de raiva, né, pô, ele deve ter ficado grilado, nem que eu matei e derrubei É a arma dele, mania feia Olha ali Nossa Tense 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 Ó aqui Hum, quer brincar de pique-esconde, hein Um, dois, três, achei, morreu Queria roubar a arma dele, mas sumiu Hum, bichão, achou que ninguém ia achar você aqui, né Agora sim, eu acho que é o cara que, porque a mira, entendeu Ele tá jogando com a M4 LMG, só que ele tá com a mirona fodona, entendeu E é o cara que eu matei aquela hora Ela tá puto, velho, de raiva Olha aqui Nossa, eu esqueci do helicóptero, fui focar só no cara Dei bobeira Triturador, o nome do cara, que foda A gente tá muito na frente, olha aí O que é isso, hein, faxinha básica O que é isso, hein, faxinha básica O que é isso? Morreu já Não senhor, ó o cara ali, nossa, peraí Nossa, o da janela, gente, eu não vi o da janela Eu vi só que tava atrás do muro Outro cara que tá jogando com a M4 LMG também, hein São dois que tão, tipo, griladinhos Sempre vêm mimar Nossa, mesmo o cara de novo da janela tá foda, né Eita, nós Vamos lá Eu vi você agora, pichão Rouba essa arma aqui pra ver Que isso, hein Ela é muito aceleradinha, caramba Aqui Nossa senhor Paradinha aqui, olha, camperando Não Aqui Bom, agora a gente ganhou, hein Olha aí Eu na final kill cam, hein Olha o tiro do nervoso Que susto pelo IV quando o cara surgiu do nada Os meninos jogam demais, né Nossa Caraca Caraca Nice work, well done E aí E aí E aí Tchau, tchau.